Fala aí galerinha, tudo bom? Com vocês de novo aqui o professor André para dar continuidade ao nosso assunto sobre funções orgânicas oxigenadas. E hoje nós vamos falar de duas funções. Só recapitulando, nós já falamos de álcool, aldeído, ácido carboxílico, falamos de fenol, enol, aromático e agora vamos falar de éster e éter. Então o que seria os éteres? Éter ou éteres no plural? Os éteres, tá aí a definição, possuem oxigênio ligado diretamente a duas cadeias carbônicas. O que é isso professor? Eu terei um átomo de oxigênio entre duas cadeias de carbono, tá? E como que chama isso? Como chama esse grupo funcional? Grupo alquila ou arila, é o nome utilizado para esse O entre duas cadeias de carbono. Os éteres são compostos orgânicos que possuem o elemento oxigênio entre dois carbonos. Aqui só está repetindo o que já foi falado anteriormente. Vamos observar aqui na imagem o grupo funcional dos éteres. Tá vendo aqui? Eu tenho oxigênio, ele precisa fazer duas ligações para estabilizar. Ele está na família 6A, possui seis elétrons na última camada, na camada de valência ele precisa fazer duas ligações. Portanto, teremos aqui uma cadeia de carbono para cá, beleza? E uma cadeia de carbono para o lado esquerdo. Então, quando eu tenho um éteroátomo de oxigênio entre duas cadeias de carbono, uma da direita e uma da esquerda, eu terei o grupo éter, beleza, gente? Ó, eles podem ser obtidos, os éteres podem ser obtidos pelas considerações de moléculas de álcool ou fenóis com a eliminação de água. Olha a reação aqui, radical orgânico, OH, que é um álcool, né? O hidroxila ligado a um radical, a uma cadeia carbônica saturada, é um álcool, mais outro álcool, produz o quê? O éter, que é um radical de cadeia carbônica, um oxigênio entre dois radicais de cadeia carbônica, mais água. Então, quando eu tenho a soma de dois compostos orgânicos álcool ou fenol, pode obter o éter mais liberação de H2O, ou seja, a água, não é isso? Para eu dar nome a esses compostos, gente, a gente vai seguir o seguinte esquema. Olha aqui, o grupo menor, primeira forma de dar nomes aos éteres, grupo menor, mais ox, mais o nome do hidrocarboneto de cadeia maior. Então, eu vou pegar a cadeia menor e vou dar o nome do hidrocarboneto, mais ox, beleza? Terminação ox, mais o nome do hidrocarboneto de radical maior. Ou eu pego radical, mais radical, mais éteres. Vamos ver isso na prática como funciona? Olha lá, exemplos. Eu tenho aqui o O entre dois átomos de carbono, né? Entre duas cadeias carbônicas aqui, uma da esquerda e uma da direita. Eu disse para vocês que eu vou pegar a cadeia menor primeiro. Um carbono, se a gente olhar na nossa tabelinha de prefixo, um carbono é met, tá, pessoal? Então, eu venho aqui e escrevo met. Met, tá aqui, ó, met, né? Aí, aqui, me diz que é o quê? É o nome do grupo menor, no caso, met, mais ox, não é isso? Então, fica metox, não é isso? Voltando aqui, mais o nome do hidrocarboneto de radical maior. Qual é o do radical maior? Dois carbonos. Então, é o etano, não é isso? Que a gente já estudou nos hidrocarbonetos. Cadeia carbônica de dois carbonos hidrocarbonetos é o etano. Então, fica metoxetano ou etilmetiléter, que não é um nome muito usual aí, tá, pessoal? A gente vai usar mais a nomenclatura da Eupac, que seria esse aqui, metoxetano. Vamos aqui observar. Nesse caso aqui, eu tenho, para o lado de cá, dois átomos de carbono, para o lado direito, dois átomos de carbono. Para mim, agora, tanto faz, tá? Eu pegar esse aqui ou pegar esse, porque os dois têm a mesma quantidade de átomos de carbono. Então, eu vou pegar aqui, ó, dois carbonos. Na minha tabelinha, é o et, não é isso? Dois carbonos et, mais ox, pessoal. Então, fica et, mais ox, fica etox. Tá aqui, ó, etox. Mais o nome do hidrocarboneto maior. Nesse caso aqui, também de dois carbonos, é o etano. Então, fica etoxetano, beleza? Vamos aumentar aqui os carbonos, ó, exemplo 3. É, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, 2, 3. Portanto, minha cadeia menor é a cadeia da esquerda, não é isso? Então, essa cadeia aqui da esquerda é a menor com 2. Eu já sei quanto é 2, ó, é et. Et, mais ox, fica etox. E agora aqui, 1, 2, 3. Na minha tabelinha, vocês vão pegar a tabelinha lá no caderno, vai ter 3 carbonos. É o prefixo prop, ligação simples, an, hidrocarboneto, o, propano. Então, fica etox, propano. Tá aqui o nome, ó, etox, propano, tá? Vamos pro nosso exemplo 4. O oxigênio tá entre dois carbonos? Tá, então eu tenho 1, éter. Função orgânica, éter, tá, pessoal? 1 carbono pra esquerda é a minha cadeia menor. 1, 2, 3, 4, carbono pra direita é a minha cadeia maior. Pessoal, tem uma diferençazinha aí, não sei se vocês observaram. Aqui eu tenho uma dupla ligação. Portanto, ao invés de an, eu vou colocar em. Não é isso que diz a minha tabela? Então, vamos lá. Lado menor, 1 carbono, met, mais terminação do éter, ox, metox. Tá aqui. Vamos contar do lado direito, que é a cadeia maior. 1, 2, 3, 4, é but, ligação dupla, em, terminação de hidrocarboneto, O. Portanto, fica metox, buteno. Beleza? É uma característica dos éteres mais simples, tais como os metox metano e o metox etano são gasosos, enquanto os demais são líquidos, em geral, voláteis, tá? Esses compostos são mais aplicados como solventes em reações orgânicas e para extrair essências, óleos e gordura. Visto que o etox etano é o melhor solvente para extrair a cocaína das folhas de coca, a comercialização desse éter é controlada, pessoal. O etox etano é também considerado o principal éter, sendo conhecido também como éter comum, éter dietírico ou éter etírico. Esse éter, gente, era usado como analgésico em cirurgias, mas ele passou a ser substituído por outros anestésicos mais seguros, tá? Visto que além de ser inflamável e poder causar incêndios, ele também faz mal ao paciente, causando irritações do trato respiratório. Outras aplicações dos éteres são nas resinas do tipo epóxi, usada em reparos caseiros, em pranchas de surf, em artesanato, em tintas e em pisos industriais. Nossa próxima função orgânica, pessoal, são os ésteres, tá? Não é éteres, tem um S aqui, ésteres, é um pouquinho diferente de éter. Então os ésteres são aqueles compostos orgânicos. Gente, por que compostos orgânicos? Estudamos lá na primeira aula de introdução à química orgânica. Compostos orgânicos é todos aqueles compostos formados por cadeias de carbono, beleza? Beleza? Continuando, por meio da substituição do hidrogênio da hidroxila OH de um ácido carboxílico por um radical orgânico. Professor, não compreendi nada do que foi dito aí. Calma, pessoal. Vamos olhar aqui na figura. Eu tenho um ácido carboxílico, beleza? Então eu substituo o H do ácido carboxílico por um radical C. Portanto, eu terei, olha, olha aqui, ó, C, dupla O, O, C. Então esse grupo aqui forma um éster. Cuidado que você vai bater o olho nessa dupla O, vai falar, é uma cetona, não é não. Você vai bater o olho nesse O aqui, vai ver que tem dois carbonos aqui e vai falar, é um éter. Não é não. Eu vou olhar todo esse esquema aqui, ó, toda essa imagem aqui, C, dupla O, O, C. Quando eu tenho C, dupla O, O, C, eu tenho um éster, tá? Aí o PAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, estabelece que a nomenclatura oficial dos compostos pertencente a esse grupo deve seguir a seguinte regra. Vamos acompanhar aí, ó, hidrocarboneto, vai pegar o nome do hidrocarboneto, mais ato, mais de, mais o nome do substituinte com a terminação ila. Vejamos alguns exemplos aqui, ó, um carbono, qual o nome do hidrocarboneto de um carbono? Met. Eu falei pra vocês que é nome do hidrocarboneto mais ato, então fica metanoato de metila. Por quê? Porque aqui também só tem um carbono. E agora aqui, eu tenho dois carbonos, qual o nome do hidrocarboneto de dois? Etã, ligação simples, an, etã, no ato de um carbono, metila. Aqui, pessoal, eu tenho agora pra cá, ó, ó, dois carbonos, então eu vou seguir a mesma regrinha, mesma coisa aqui, ó, tá? Então assim sucessivamente, vocês acompanhem aí nos exemplos, printem na tela de vocês e passem pro caderno, que é muito importante aí na continuidade do estudo de vocês. Existem aí, ó, três classificações para os ésteres. Eles podem se encontrar na forma de essências, óleos ou ceras, dependendo da reação e dos reagentes. Vamos aqui só ver a essência, ó, ésteres nesta forma, são obtidos através da reação com ácidos e álcoois, de cadeia curta, tá, pessoal? Esse produto de ésteres é muito usado em indústria de alimentos, ele permite a atribuição de diferentes sabores e aromas aos produtos artificiais. Os ésteres óleos, os produtos derivados de ésteres nesse estado são muito usados no nosso dia a dia, também na forma de gordura, tá? Estão presentes em nossa alimentação, a seguir exemplos de ésteres na forma de óleos e gordura, tá? Há ésteres dos ácidos linoleico e oleico, ou seja, óleo de soja presente na refeição diária. E os ésteres também presentes nas ceras. Quando o álcoois, com elevado número de carbonos, reagem com ácidos, surge uma nova forma de ésteres. Qual seria essa nova fórmula? Isso, pessoal, as ceras, tá? As mais conhecidas são a cera de abelha e a cera de carnaúba. Ela serve para fabricar velas, graxas para sapatos, ceras para pisos, entre outras, tá? E para provar para vocês que esse assunto de química orgânica, de funções orgânicas, é um assunto constante no Enem, eu trago aqui uma questãozinha que realmente caiu no Enem, beleza? Tá aqui, ó, a circumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado, extraído da raiz da curcuma, ou alçafrão da india, curcuma longa, aparentemente, pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o de Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Gente, aí é só uma informação, não apavorem, isso é só uma informação que o Enem quer trazer para vocês a respeito da curcumina, tá? Até aí, tudo tranquilo, não preciso desesperar para resolver essa questão. Vamos continuar analisando aqui, ó, usada há quatro milênios por algumas outras orientais, apenas nos últimos anos, passou a ser investigado pela ciência ocidental. E aí ele me dá uma cadeia aqui, ó, orgânica, aí que tá a charada, é aqui que eu tenho que identificar. Pessoal, quando cair isso daí na prova de vocês, com certeza tá aqui, ó, na estrutura da curcumina, identifique-se os grupos funcionais, ele quer saber quais as funções orgânicas estão presentes aí, beleza, gente? Então vamos lá, vamos com calma aqui, ó, vamos começar daqui, eu tenho um OH ligado diretamente a um anel aromático. OH ligado a um carbono seria álcool, OH ligado diretamente a um anel aromático não é álcool, pessoal, vou deixar vocês raciocinar aí, beleza? Olha aqui, eu tenho O, carbono, carbono, o O entre dois carbonos eu estudei hoje. Qual é a nossa função orgânica, o O entre dois carbonos? É um éter, não é isso? Olha aqui, tenho também aqui o quê? Uma cetona, beleza? Aqui a mesma função, aqui a mesma função daqui, ó, O entre dois carbonos é um éter. Então eu venho aqui na questão e vou ver onde tem éter. Olha aqui, eu tenho éter na letra A, álcool tem éter na letra B, éter e fenol, beleza? Éster não é, porque eu não tenho C dupla O, O, C, então eu posso eliminar a letra C. E cuidado, gente, no Enem às vezes você acerta mais por eliminação do que por saber o conteúdo em si. Então aqui, ó, já elimino, risco, pego a caneta, rabisco isso aqui, não me serve, vai me confundir. Rabisco aqui também, porque não tem éter. E rabisco aqui também, porque não tem éter. Resta pra mim, letra A e letra B, eu vou observar aqui, vou ver aqui, ó. Olha aqui, OH ligar diretamente a anel aromático é a função orgânica fenol. Portanto, éter e fenol, letra B, eu corro pro abraço e acerto a questão no Enem. Pessoal, não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque, lá estarão todos os vídeos disponíveis pra vocês, beleza? Um forte abraço e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho